Fala importador, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou te apontar 5 motivos pelo qual a importação traz benefícios para o seu negócio. Então você que quer importar, mas tem aquele receio ainda, fica nesse vídeo que eu vou desmistificar todos eles. Primeiro de tudo, é importante dizer que qualquer empresa pode importar formalmente direto da China, desde que esteja com seu radar habilitado. Esse é um processo feito junto à Receita Federal e é uma forma de eles ficarem de olho nas importações e exportações que acontecem aqui no país. Mesmo assim, muitas pessoas não buscam a importação porque acreditam fielmente que não é um bom mercado. Ou até mesmo porque não confiam na China. Você sabia que até mesmo o MEI pode importar? Há algumas décadas atrás a China tinha essa imagem de trazer produtos de má qualidade, mas isso é uma coisa que foi mudando ao longo dos anos. Hoje a China é o maior exportador do mundo e é o lar de diversas inovações que você vê aí no mercado. Bom, mas vamos ao que interessa, o primeiro benefício. O primeiro benefício que eu quero citar é a redução de custos na hora da compra. Ao importar diretamente da China, você vai eliminar o fornecedor nacional. Então pensa que assim, hoje você está comprando do importador. Você está pagando a margem de lucro não só dele, mas de todos os intermediários que vieram na cadeia que ele comprou aquele produto. Trazendo direto da China, você vai comprar direto da fonte, ou seja, você vai comprar mais barato, porque você vai eliminar todos esses intermediários. Então, no mínimo, você vai eliminar essa margem de lucro. E além disso, você pode eliminar 20%, 30% no valor do produto, que é muito mais barato por ser fabricado no país chinês. O segundo benefício é o aumento exponencial da sua margem de lucro. Economizando na compra dos produtos importados, você vai ter um aumento direto na sua margem de lucro, podendo duplicar ou até mesmo triplicar o seu ganho no final do mês. Então a importação pode ser para você que até fatura bem, mas tem aquele problema de aumento de margem de lucro. Então importando da China, você vai conseguir esse preço mais competitivo. Além disso, isso te traz uma flexibilidade. Então, às vezes, um desconto que hoje você não consegue dar, você consegue trazer para o seu cliente, porque você está comprando mais barato. E é evidente que toda empresa precisa visar o aumento de ganhos, já que quem fica estagnado acaba retrocedendo. Então a importação é um processo importante, visando um potencial de crescimento maior. Outra vantagem que a importação traz é o melhor controle de estoque dos seus produtos. Ao deixar de depender do fornecedor nacional, indo direto no fabricante, você consegue se programar melhor. Já que você não vai precisar comprar só quando o fornecedor tem a disponibilidade dos produtos. Na China, eles trabalham com o nosso dinheiro. Então, ao fechar um contrato, você geralmente vai dar 30%, esse valor pode variar, de entrada para o fornecedor, e daí ele inicia essa produção. E ao final da produção, quando estiver tudo certinho, você dá os outros 70%. Lógico, como eu disse, esse valor pode variar. Além disso, você também vai conseguir ampliar o seu estoque, já que você vai conseguir comprar mais unidades, porque o custo foi reduzido. E assim você consegue organizar melhor ainda o seu estoque. Mais uma coisa que é muito importante é a programação, o planejamento dentro da importação. Uma importação leva cerca de 90 a 120 dias, do início do processo até chegar na sua porta. Então é muito importante que você importe uma quantidade de produtos que dure pelo menos esse tanto de dia, para você não deixar o seu cliente na mão e conseguir girar a sua mercadoria sem perder a margem de lucro. Como eu disse, a China é o maior exportador do mundo, e lá você vai encontrar diversas inovações. Lá, por exemplo, é o lar da maior feira multissetora do mundo, que é a Canton Fair. Essa feira reúne mais de 35 mil expositores nas suas duas edições em abril e outubro. Ela é dividida em três fases de diversos segmentos, e reúne milhões de visitantes todos os anos em seus 1 milhão e 600 mil metros quadrados de extensão. Então muitos fornecedores vão esperar a feira para lançar suas principais novidades. E essa também é uma dica. Se você tem interesse em conhecer a China e visitar a Canton Fair, pode ser uma saída para você se adiantar à frente do mercado com inovações nunca vistas. Além disso, as inovações e exclusividades não param na feira. Uma das grandes vantagens de importar da China é a personalização e a customização. Essa é a chance de você trazer um produto único para o mercado. Então você pode tanto importar com a sua marca, quanto você pode customizar uma característica do produto, trazendo assim uma novidade já mais vista aqui no Brasil. Então você pode trazer com a sua marca, você pode trazer uma embalagem personalizada. Então eu estou aqui, por exemplo, com esse produto que foi importado da China, uma amostra que a gente tem aqui no escritório. E ele já é um ótimo exemplo de personalização. Você pode mudar a cor, você pode mudar o material, nesse caso aqui é de silicone. Você pode trazer kits com diversos utensílios domésticos dentro dele mesmo. E isso é uma forma de gerar valor para a sua marca. E o último benefício da importação que a gente quer trazer tem muito a ver com o anterior. Quando você vende produtos personalizados com a sua marca, você gera mais valor para ela, já que você está tornando ela muito mais conhecida. Aqui está um exemplo. Estou te mostrando aqui dois produtos na tela. Qual dos dois você escolheria? Se você escolheu esse, é porque você já está familiarizado com essa marca. Então você já tem a confiança nela. Sua marca fica gravada na mente dos clientes. E isso com a qualidade pode ser ainda mais intensificado. E com isso você pode fidelizar mais clientes, crescer e fortificar sua marca. Além de, é claro, aumentar sua margem de lucro. Um produto de marca não tem comparação. Ele claramente se destaca de produtos que não tem a marca. Muitas empresas multinacionais começaram na importação. E você pode seguir o caminho delas. E agora que você já sabe alguns dos benefícios da importação da China para o seu negócio, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Toda semana a gente tem vídeo sobre importação em China. E também acompanha a gente no Instagram, arroba China Link Trade. Lá você vai acompanhar todo o conteúdo sobre importação em China. A gente tem vídeo toda semana aqui no canal, então ativa as notificações para não perder mais nenhum. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like. Se você tem alguma sugestão ou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí